Olá, nesse vídeo nós vamos fazer o unboxing desse porteiro residencial da Intelbras, que é o IPR 8010. Vamos ver como são feitas as principais conexões e o funcionamento desse equipamento. Olá, nesse vídeo nós vamos falar então sobre esse porteiro residencial da Intelbras, o IPR 8010. Antes de nós entrarmos em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você encontra o link para a compra desse porteiro, caso te interesse. Além disso, é muito importante para nós que você inscreva-se no canal, que você dê um like nesse vídeo e também deixe seus comentários e as suas dúvidas, a gente sempre responde. Bem, esse é um primeiro vídeo sobre esse porteiro residencial da Intelbras, que é o IPR 8010. Nós vamos nesse vídeo ver as principais características, vamos ver as principais funcionalidades, fazer a ligação básica dele aqui entre a unidade externa e a unidade interna. Depois nós faremos novos vídeos, fique ligado aí no canal, por isso que é importante você se inscrever e ativar as notificações, que nós faremos na sequência vídeos com fechadura, com motor de portão, os dois juntos inclusive, ele tem essa possibilidade aqui. Uma característica desse modelo é poder acionar dois dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, tem dois botões, um para a fechadura de um portão social, por exemplo, e outro para um portão de garagem, então é possível acionar os dois, trabalhar com dois ao mesmo tempo aqui. Nós faremos também vídeos automatizando isso, nós vamos utilizar relês de pulso para automatizar a abertura por comando de voz e também por aplicativo. Então vai ser uma série aí de alguns vídeos, não sei dizer quantos ainda, mas esse é somente o primeiro, então fique ligado aí no canal para ver os demais. Bem, antes da gente fazer o unboxing aqui, vamos dar uma olhadinha nas informações que tem na caixa, né? Então como nós falamos, é o porteiro residencial IPR8010, é o modelo dele. Aqui na frente, eu esqueci de comentar, tem a informação de que ele é IP54, que é resistência à água e à poeira. E as informações que a gente tem na parte de trás são, fácil instalação, apenas dois fios entre módulo interno e externo, capacidade para até três módulos internos, abre até dois portões, como nós falamos. A fechadura da abertura, né? Da fechadura para a botoeira externa, então ele permite a conexão de botoeiras externas. Nós vamos fazer isso também em próximos vídeos. Como eu disse, esse vídeo somente configuração padrão, a gente vai fazer aqui. E mais segurança, né? Em caso de vandalismo, ele tem aqui, a gente vai ver, um dispositivo que caso alguém abra essa unidade externa, ele vai disparar um alarme. Bem, o que nós vamos fazer então? Vamos abrir esse blister aqui, tirar esses componentes e dar uma olhadinha aqui, então, na instalação desse dispositivo. Nós temos aqui a unidade externa, ela tem uma proteçãozinha aqui para evitar riscos, né? Enquanto a gente monta. São parafusos e buchas para fixação. Para ter acesso aqui a parte de conexões, a gente precisa tirar esse parafuso, já vamos ver. E aqui a unidade interna, que realmente é muito simples, né? Ela tem somente quatro conexões aqui e um botão aqui com duas posições de campainha, mais baixo e mais alto. Então, é bem simples mesmo, não tem muito segredo aqui. E essa parte aqui desse encarte, né? Nós temos o manual. Então, é muito importante que a gente leia o manual. Aqui nós temos um gabarito de instalação aqui da unidade interna, que mostra a posição de furos e tudo mais. Na unidade externa, eu não vi ainda, mas deve ter alguma coisa por aqui. Bem, aqui informações então de ferramentas, né? Que nós vamos precisar, alicate, furadeira, chave de fenda, chave Philips, os cabos. O passo a passo aqui da instalação. Isso a gente vai ver na prática, mas você tem que abrir a parte traseira, aqui da parte externa. Conectar os cabos que nós vamos utilizar. Nós vamos fazer nesse primeiro vídeo, como eu disse, somente uma conexão muito simples, né? Com relação a cabos, né? Tem uma orientação aqui, né? Então, nós podemos utilizar, por exemplo, até 30 metros de distância, cabos AWG26 de 0,4 milímetros de sessão. O que que é isso? Aqueles cabos bem fininhos, também conhecidos. A gente conhece como cabo de rede, né? Nós podemos usar. Então, eu separei já esse cabo de rede aqui. Não precisa ser dois pares, né? Perdão, né? Um par para cada conexão. Mas poderia ser um fio só. Ele tem oito fios aqui. Esses cabos, para quem conhece, sabe que eles são divididos em quatro pares, né? Que são... Tem um fio marrom com outro branco e marrom trançado a ele. Você tem um fio azul com outro branco e azul. Um amarelo com outro branco e amarelo. E um verde com outro branco e verde. Eles são independentes. Eu poderia ligar somente, por exemplo, no azul e no marrom. Mas eu deixei aqui os parezinhos, né? Então, esse, se a gente olhar aqui na inscrição que tem aqui, ele é um cabo UTP26 AWG. Então, até 30 metros de distância, segundo o manual, eu posso utilizar esse cabo AWG26. Se eu tiver uma instalação de 30 a 50 metros, né? Eu vou precisar aí de um cabo de meio milímetro, UTP categoria 5E. Esse aqui é UTP categoria... Está escrito aqui, categoria 5, não é 5E. Então, é um cabo um pouquinho de sessão um pouquinho maior, né? Se eu tiver até 100 metros, aí eu vou precisar de um cabo de um milímetro de sessão, um milímetro quadrado. E até que 300 metros, perdão, que é onde seria o limite, né? De instalação desse dispositivo, eu posso utilizar um cabo de 1,5. Preciso utilizar um cabo de 1,5. Então, para instalações de até 30 metros, eu diria que a grande maioria está aí, né? Entre uma portaria de uma residência, né? E a parte onde vai ficar o fone, você vai ter aí entre 30 e 50 metros. Você pode utilizar esse tipo de cabo aqui, respeitando essa sessão, a AWG26 ou 24. Para instalações, né? E aí, em locais com maior distância, limite de 300 metros, aí você vai utilizar os fios maiores. Então, a gente vê, às vezes, na internet, muita gente utilizando esse tipo de cabo na instalação. Fala, poxa, mas isso é permitido pelo fabricante? É uma invenção? O que é que é? Não, é exatamente o que é permitido. Inclusive, existem cabos desses aqui blindados. Qual que é a vantagem, né? Muitas vezes você vai ter que passar esse cabo pelo mesmo conduite onde estão os cabos elétricos. E aí você pode sofrer interferência. Você vai ficar com aquele ruidinho ali na comunicação e outro tipo de interferência. Se você utilizar um cabo desse aqui blindado, não é o caso desse, esse não é, você evita esse tipo de interferência. O ideal é que esse cabo de dados, né, de voz aí, ele fique separado do cabo de energia. Bem, o que mais que a gente tem de informação aqui, né? A ajuste dos jumpers, isso a gente vai ver na prática. Jumper de botoeira, sensor de porta. Isso aqui são os jumpers, né? Ele tem um jumper, então, para volume de recepção, né, de voz. O acionamento do botão paralelo, né, que vai determinar aqui como é que essas teclas vão funcionar. Outro para a botoeira externa, né, que ela abre a fechadura 1, a fechadura 2, a FA ou a FB. E um sensor de porta aberta, que você pode utilizar aqui. E também um LED. A gente vai observar, quando eu ligar esse módulo, que ele tem um LED azul aqui, que não é muito forte, né? Mas, imagina o seguinte, você está instalando isso aqui numa casa, numa região afastada, mais escura. Essa luzinha azul pode chamar a atenção e o proprietário pode não querer que isso aconteça. Então, você tem a opção de pôr um jumper, que tem aqui. Você vai tirar esse jumper e ele vai apagar esse LED, né? O que mais que a gente tem de informação? Sistema de violação. Então, como eu falei, ele tem aqui dentro um pinozinho, que ao você retirar a tampa, ele toca um alarme. Você pode programar o número de toques, você pode... o que mais que tem aqui? Tem várias configurações, isso a gente vai ver na prática. E aqui, um esqueminha das ligações que a gente vai encontrar aqui dentro. Então, ligações de energia elétrica, ligações de fonte. Então, ele pode ser alimentado tanto por 127 ou 220, por esses primeiros conectores, ou uma fonte de 15 volts, corrente contínua. Aí vem as conexões para fechadura, motor de portão, sensores, alarmes e a conexão do monofone. Bem, vamos então dar uma olhadinha nisso na prática. E a gente volta a recorrer aqui ao manual, à medida em que for necessário, né? Se a gente precisar de alguma informação que está aqui, a gente volta a olhar. Bem, primeira coisa então, vamos tirar esse parafuso para termos acesso aqui aos conectores. Aqui é um parafuso Philips. Então, vamos aqui a um Philips. Retirando o parafuso, nós conseguimos aqui tirar essa tampa. Ela é somente encaixada. Aqui nós temos acesso, então, aos conectores. Aqui a informação, né? Que é muito importante. Que a alimentação dele é, como nós falamos, de 100 a 240 ou 15 volts, corrente contínua 1 ampere. Então, você escolhe uma ou outra para utilizar. Aqui, no nosso caso, nós vamos utilizar o 127, que está mais fácil. O alarme, né? Que nós falamos, que ele tem, é exatamente esse pino aqui, né? Então, quando você tira a tampa, se ele estiver já em funcionamento, é interessante que, enquanto a gente está com a tampa aberta, ele não dispara o alarme, para permitir a configuração. A partir do momento que você fecha, ao se abrir de novo, ele vai disparar o alarme por esse sensor aqui. Aí, para que isso não aconteça, você vai ter que resetar a energia e ligar de novo, aí ele para tocar o alarme. Aqui nós temos os jumpers, conforme dizia no manual. Nós temos aqui, então, cinco jumpers. A gente vai, na medida em que a gente for configurando, então, trabalhando esses jumpers e explicando, olhando no manual, como eles funcionam. Aqui nós temos as conexões numeradas, né? De 1 a 13. E aqui o guiazinho, né? De conexões, que também está no manual, mas a gente pode usar por aqui. Então, conexão inicial que a gente precisa fazer, né? A conexão de energia elétrica. Então, vamos ligar nos 127 volts, inicialmente. Para isso, eu vou utilizar esse cabo de energia. Então, eu vou passá-lo aqui por trás, né? E aqui nós temos, né? No F a fase, no N o neutro e o NC não é utilizado. Então, vamos fazer essas conexões aqui. Bem, feita a instalação, então, dos conectores de energia, nós vamos ligar o fone, que é a nossa instalação básica. Nós temos aqui o positivo e negativo. O positivo no 12 e o negativo no 13. Esses conectores são aquele tipo de pressão. Então, a gente vai colocar o fio aqui dentro e vai apertar e soltar. Na verdade, você aperta, né? Coloca o fio e solta e ele fica preso com pressão aqui. Então, nós vamos usar o nosso cabinho de rede aqui. Eu vou colocar o marrom no positivo, né? Que é o 12 e vou colocar o azul no negativo. A gente tem que seguir isso lá no monofone, né? No lado do monofone e seguir a mesma sequência. Então, marrom positivo e o azul negativo. O positivo é o 12, então, é o penúltimo aqui. E negativo, o último, né? Está aqui. A gente testa para ver se está bem presinho, né? E a conexão, então, básica feita. Agora, nós vamos fazer a conexão no monofone. Que instruções que nós temos para o monofone? Se nós olharmos no manual, nós vamos ver que os dois primeiros são os fios que vão conectados à parte externa. E os dois aqui seguintes, os dois últimos, seriam para uma extensão. Caso você queira ter uma extensão. Então, vamos dar uma olhadinha no manual direitinho qual que é o positivo e qual que é o negativo aqui, né? Lembrando que a gente colocou o marrom com o branco e o marrom no positivo e o azul no negativo. Então, confirmando no manual, a gente observa que o primeiro conector é o positivo, o segundo é o negativo. E os outros dois, então, como a gente falou, para uma extensão. Caso seja necessário. Então, o nosso cabinho, ele vai ter o positivo no primeiro conector, que é o marrom. E o negativo, que é o azul, no segundo conector. Vamos fazer essa conexão, então. Bem, conexões feitas, então. Podemos ligar a eletricidade, 127 volts. Ele já deu aqui um toquezinho, né? Eu não sei se a luz aqui da gravação permite, mas existe um LED azul, né? Como nós falamos aqui. E ele está funcionando. Agora, se eu apertar, esse botão ele toca. E aqui, eu posso atender, testando, testando. Consigo falar de um lado e ouvir do outro aqui, perfeitamente. Então, conectamos nesse vídeo a energia e o monofone. Próximos vídeos, então, nós vamos fazer a conexão da fechadura, conexão de motor de portão, conexão de botoeira. E, por fim, a automação disso, usando um relé de pulso, um sonófilo, um tuya. A gente vai utilizar aqui para fazer uma automação por comando de voz e também por aplicativo. Bem, então, inscreva-se no canal, acione as notificações para você ficar ligado nesses próximos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, deixar seus comentários e suas dúvidas, que a gente sempre responde. Muito obrigado e até um próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho